Eu tenho certeza que vocês vão amar, hein? Vem comigo! Bom, meus amores, então vamos começar. Pra começar essa maquiagem, a gente vai precisar de um corretivo bem clarinho, como eu sempre falo pra vocês. Quanto mais clarinho a gente tem a nossa superfície de pálpebra, mais fiéis as cores vão ficar ali nos nossos olhos, certo? Então, pra utilizar esse corretivo clarinho, dessa vez eu vou utilizar a cor Vanilla da marca Maquie. É um corretivinho bem clarinho. E com um pincelzinho língua de gato, eu vou passar por toda a minha pálpebra. Eu já tô aqui, gente, com a minha sobrancelha preparada. A gente vai fazer os olhos e a pele eu vou fazer depois. A pele que vocês já têm acesso aqui, que é a pele pró, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aplicando o corretivo por toda a minha pálpebra. Chego até bem pertinho da sobrancelha, embora eu já tenha feito ela, que eu tenha feito. E espalho aí por toda a pálpebra com o meu pincelzinho. E espalhei por toda a minha pálpebra. Eu venho com uma esponjinha, eu vou umidificar a minha esponjinha com um pouquinho de bruma. Você pode umedecer a sua esponjinha com água, pode ser sorofisiológico, tá? Ou com a bruma que você tiver aí. Vou utilizar a minha bruma, ó, que já tá aqui mesmo. E vou dar batidinhas espalhando todo esse produtinho, tirando o excesso. Lembrando que todas as técnicas que tem no curso, vocês podem treinar tanto em si mesmas quanto em si mesmas. Quanto em outras pessoas, certo? Bom, fiz a minha primeira pálpebra, faço a mesma coisa na segunda. Pronto, fiz a outra pálpebra bem certinho, gente, ó, passei. E agora a gente vai vir com uma sombra um pouco mais quente no início, que vai ser logo aqui acima do côncavo. Eu vou utilizar essa paletinha aqui da Tati Bueno, gente, que é a top das galáxias. E vou usar essas três coisinhas aqui na nossa maquiagem, ó. Vai ser essa mais quente, essa mais escura e essa puxando ali pro vinho, mais ou menos, mais ou menos um vinho roxo, né? Na verdade é mais um vinho, ó. Então vai ser essa laranjinha primeiro, a segunda um pouquinho, um marrom mais escurinho um pouquinho e depois um vinhozinho ali, tá bom? Então antes de tudo eu volto com a minha esponjinha. Já preparada aqui com o meu primeiro pincel, que vai ser o Gold 5, tá? Ele é da Make One. Então já vou pegar aqui a minha primeira sombrinha, tiro o excessinho que tá no pincel, venho com a minha esponjinha e tiro as marquinhas que formou, que é normal. Eu tirei essas marquinhas, vou começar ali. A gente sempre vai trabalhar com a esponjinha, tá? Ela sempre marca um pouquinho. Acima do meu côncavo, lembrando que o côncavo é o nosso ponto mais profundo aqui, assim que afunda, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é depositar, a gente vai se preocupar em depositar a sombra primeiro, antes de se preocupar em esfumar, tá bom? Então a gente vai só depositando a sombrinha, a gente vai marcar esse côncavo todo, tá? Não vai ser só na diagonal. Depositei minha sombrinha de singela. Agora eu venho bem suavemente e faço movimentos de vai e vem, movimentos mais arredondados, tipo bolinha, só pra tirar essa marquinha, mas bem de leve mesmo, tá? A gente não quer retirar o produto de baixo, não quer craquelar esse corretivo. Pode ir dando batidinha onde você sentir que tá mais molhadinho ainda. E a gente vai deixar esse laranjinha mais concentrado aqui nesse topo da nossa sobrancelha. Tá? Posso puxar um pouquinho ele aqui, mas a gente vai deixar ele mais concentradinho aqui no topo da sobrancelha. Certo? E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado também. Pronto, fiz a mesma coisa nos dois olhos. Agora a gente vai mudar o pincelzinho. Eu vou utilizar o 0132 da Dye Makeup e aquela nossa segunda corzinha, que é o marrom um pouquinho mais escuro. E vou aplicar exatamente ali no fundinho do meu côncavo. Vamos tirar as marquinhas, ó, sempre com a esponjinha em mãos, tá? A gente vai começar a marcar ali o nosso côncavo. Primeiro lembra de depositar essa sombra no lugar certo. E, ó, a gente contorna todo esse côncavo, tá vendo? E aí, ó, a gente contorna todo esse côncavo, tá vendo? Aplicamos a nossa segunda corzinha que a gente vai fazer agora. Mesma coisa no outro olho também. Pronto, fiz a mesma coisa no outro olho. E agora eu vou mudar o pincelzinho novamente e vou pra um bem pequenininho. Esse é o 0130 da Dye Makeup. E vou utilizar aquela corzinha mais vinho que eu mostrei no começo. Então eu venho, gente, e aplico também bem rente ao côncavo, descendo um pouquinho. Primeiro a gente vai aplicar, tá bom? Gente, esses tons são bem coringas, tá? Você encontra facilmente em várias paletas que você procurar ou até mesmo tiver já. Por que que eu tenho que marcar bem esse côncavo? Porque quando eu for fazer o meu cut, ele vai dar um contraste. E é por isso que eu preciso utilizar, nas corzinhas de fundo, cores mais escuras mesmo. Se eu fizer um fundinho de pálpebra bem clarinho com cores claras, o meu cut quase não vai aparecer. Se eu utilizar cores mais fortes, ele já vai dar um contraste, vai aparecer bem mais. Então a gente escurece esse côncavo, que é onde vai ficar o nosso risquinho. O nosso corte ali. Depois a gente se preocupa em esfumar esse cantinho. A gente deixa mais marcadinho agora de início. E depois a gente se preocupa em esfumar mais, tá vendo? Porque não pode ficar essa transição enorme aqui das duas cores. Só pra deixar bem marcado. Fica bem legal. Agora eu volto com o meu segundo pincelzinho. Vem aqui na marcaçãozinha e retiro com cuidado essa marcação. Movimento bem suave. Já deu uma suavizada boa. Aqui também no cantinho vamos suavizar. Tá vendo como já sumiu bastante aquela marquinha? Conseguimos esfumar aí perfeitamente. Certo? E a gente faz a mesma coisa no outro olhinho também. Pronto. Fiz também do outro lado. E agora o que a gente vai fazer? O corte. Pra fazer o corte eu também vou utilizar esse corretivo, que ele é mais pastosinho, gente. Ele é super legal pra fazer cut e tudo mais. Porque ele lembra um clown. Ele é cremosinho e bem branquinho, tá? Então super funciona. Não indico muito corretivo líquido, essas coisas. Mas os que são mais cremosos, pode usar também. Tá bom? Se você tiver o branquinho mesmo também, melhor ainda, você pode usar. Certo? Então eu vou utilizar aqui, ó, com o meu pincelzinho língua de gato. Um pouquinho. Um pouquinho. Vou aplicar na minha pálpebra. E o que eu vou fazer? Vou olhar lá em cima. E vou ver aonde marca. Aonde marcou ali, aonde manchou, é aonde eu vou chegar com o meu corte. Então estico um pouquinho a pálpebra. Coloco o meu pincel no cantinho interno. E vou marcando. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Vou pegar um pouquinho mais de produto. Lembrando que o cut, gente, você tem que fazer com o pincelzinho, ó, bem fininho, tá bom? Pra ter mais facilidade aí. A gente vai fazendo o desenho. Se você tiver muita dificuldade na precisão, lembra de apoiar o cotovelo em algum lugar, tá? E vai carimbando, vai fazendo desenho, estica a pálpebra. Tchau. 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 Esse é um semi-cut, então a gente vai chegar mais ou menos até aqui, o meio da pálpebra mesmo. Tchau. 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 Chega aqui no final, tira o excesso no pincel, né? O excesso de produto do pincel, e aqui você só vai dando batidinhas pra sumir essa última marcaçãozinha aqui, tá? Dessa forma. E a gente faz a mesma coisa lá do outro lado, tá? Antes de ir pro outro lado, gente, já vou aproveitar aqui minha pálpebra tá molhadinha e vou aplicar o glitter. Eu vou começar com um pigmento, tá? Eu vou utilizar um pigmento da Divini Cosméticos, ele é tipo um asa de borboleta, que ele é meio fruta corzinha. Vou pegar com o meu pincelzinho língua de gato mesmo, ó. Peguei o produto. E vou aplicar aqui no meio da minha pálpebra. Por quê? Porque ele já vai grudando. Esse pigmento é maravilhoso. Vou aplicar também um pouquinho do meu glitter, ó. Eu vou utilizar esse glitter aqui, gente, que é um glitter em saquinho, que eu comprei... Nossa, ele... Eu nem lembro mais a marca que era, gente. Mas ele, tá vendo, ó. Ele tem uns pedacinhos mais grossos, tipo holográfico. Antes de aplicar esse pigmento, eu vou pegar um pouquinho mais do corretivo, tá vendo? E vou passar mais ou menos assim, não totalmente por cima do que eu já tinha feito, Mas só pra grudar ali o glitter. Olha como ele dá um efeito lindo, ó. Tá? Aquele pigmento, ele serviu só mais de caminho mesmo, tá bom? E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Fiz os dois olhos. Agora, gente, eu venho com o meu pigmento que eu apliquei ali de caminha, sabe? Com o meu pincelzinho língua de gato limpo. E passo só aqui no início. Vem no início. Pode também selar, se você quiser, um pouquinho aqui no meio. Tenta só não passar por cima do glitter, tá? Tá? E agora, pra finalizar essa parte de cima, a gente vai fazer um delineadão de gatinho. Puxa o delineado, ó, a pontinha mais deitadinha, tá? E aí, vai lá no centro da pálpebra, com bastante cuidado, por conta do glitter. E já vai pintando ali o meio. E aí, vai lá no centro da pálpebra, com bastante cuidado, por conta do glitter. E aí, vai lá no centro da pálpebra, com bastante cuidado. O delineado faz toda a diferença nessa maquiagem. Aqui no início, vai fazer um pouquinho mais fino por conta do glitter. Se cair um ou outro, você pode colar depois de novo, tá bom? Pra ficar mais firme, você pode usar a colinha própria pra glitter, certo? Ah, eu não quero que saia de jeito nenhum. Vou usar a colinha, então, que é mais seguro. E agora, a gente faz a mesma coisa aqui nesse outro olho. Fiz o outro olho também, gente. Olha como fica maravilhoso. E agora, ó, eu coloquei um pouquinho de iluminador líquido aqui abaixo da minha sobrancelha e vou fazer esse aqui com vocês. O iluminador líquido que eu vou utilizar é esse aqui da Luizance, gente. Ele é muito bom. Miss Metal. Esse aqui é o número 01. Olha, é bem líquido. É legal de usar também pra iluminar o corpo. Passa um pouquinho no linguinha de gato. E aplica ali abaixo da sobrancelha bem suavemente. Só pra dar um brilhinho a mais, né? E agora, gente, eu vou finalizar aqui só colocando os cílios postiço. Vou fazer a minha pele, que é a pele pró, que vocês já têm acesso aqui ao curso, tá? E a gente volta pra fazer aqui essa parte de baixo dos olhos, tá? Vou aplicar os cílios postiços e fazer a pele pró. Pronto, fiz a pele pró. Uma pele perfeita, gente. Essa pele é sensacional. Apliquei os cílios postiços. E agora a gente vai fazer junto a parte de baixo aqui dos olhos, tá bom? Essa parte de baixo a gente vai fazer um puxadinho aqui de delineado. E depois com o delineador em gel, a gente vai fazer aqui e esfumar um pouquinho de preto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um puxadinho com o delineador líquido mesmo. Tá vendo? Só um puxadinho assim. Tá vendo? E esse puxadinho eu puxo um pouquinho pra dentro. Dessa maneira. E faz a mesma coisa ali do outro lado. Fiz aqui nos dois olhos, tá vendo? E agora a gente vem com um delineador em gel que vai passar na linha d'água já esfumando. Eu gosto de usar esse da Inglot, mas você também pode utilizar um bem mais acessível e muito bom também, que é da Louis Ansi. Ele custa tipo, média 15 reais mais ou menos. E é tão bom quanto. Então vou pegar aqui um pouquinho. E agora ó, vou aplicar bem rente a minha linha d'água. Nisso eu já vou esfumando, tá? Tira o excessinho do produto aqui na plaquinha. E já vou esfumando. E aí vai ficar assim. Aqui abaixo dessa linhazinha preta, a gente vai aplicar o roxinho que a gente utilizou ali em cima. Então eu pego o vinhozinho e passo bem... Aqui abaixo, tá vendo? O pincel, gente, precisa ser de precisão, tá bom? Tá vendo, ó? Ah, professora, por que que precisa ser de precisão? Porque aqui embaixo a gente não quer que o produto se espalhe. A gente quer que ele fique concentrado, bem preciso. Certo? E aí vai ficar assim. E a gente faz a mesma coisinha do outro lado também. Fiz o outro olho também. Fica bem certinho, ó, gente. Fica bem bonito o esfumadinho quando a gente usa pincel de precisão. Olha em cima tudo certinho. E agora é só passar máscara de cílios nos cílios inferiores e o batom de sua preferência. E o seu semi-cut com glitter está pronto, gente. Essa maquiagem vai arrasar em qualquer ocasião, em qualquer cliente, em qualquer pessoa que você fizer, em si mesmo. Você vai bombar. Gente, esse glitter holográfico você encontra em qualquer loja de cosméticos, pela internet. É bem facinho de encontrar, tá bom? Ele é bem bonito, dá um efeito bem diferente do glitter comum. E uma dica também, gente, é sempre usar um cilhão. Não precisa ser desse tamanho. Porque até desse tamanho ele acaba cobrindo um pouco a maquiagem. Mas dá um efeito bem bonito. Sempre opte por uns cílios que tenham os pelinhos, as cedas mais naturais. Mais cílios... Você pode pesquisar como cílios de mink, tá? Ou cílios naturais e tudo mais. Porque aí ele dá um efeito bem mais bonito na maquiagem. Então, vou aplicar aqui a máscara de cílios e o batom. E tá pronta, gente, a maquiagem. Eu usei um batomzinho nude, porque como eu já usei muitas cores ali nos olhos, não queria que ficasse muito carregado. Quando a gente carrega bastante nos olhos, o ideal é que a boca seja um pouquinho mais nude. Mas se for da sua preferência também utilizar um batom mais escuro, um vermelho, também pode, não tem problema algum. Certo? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha como ficou sensacional. Uma maquiagem deslumbrante. Quero ver vocês treinando, hein? Quero ver vocês me mandando e me marcando. Espero muito que vocês tenham gostado. E um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.